Curte as histórias de suspense, investigação e pitadas de sobrenatural assinadas por Stephen King? Então se liga em mais essa adaptação de um livro dele para o formato de série disponível na HBO. Eu estou falando de The Outsider. Partimos de um brutal assassinato de um garoto de 11 anos em uma pequena cidade dos Estados Unidos. De cara, o crime parece facilmente solucionado, tendo como culpado o treinador de beisebol de um time da cidade interpretado por Jason Bateman. Acontece que, apesar das evidências, o detetive Ralph Anderson não se vê convencido e ingressa numa trama de investigação e muito mistério para inicialmente esclarecer como pode o autor de um crime estar em dois lugares ao mesmo tempo. São dez episódios que mostram não só a resolução para essa questão, mas também o impacto dos acontecimentos na vida da família do acusado e dos envolvidos na investigação. Ben Mendenson vive o nosso detetive-chefe. E durante a história também somos apresentados à personagem da atriz Cynthia Erivel. Uma investigadora muito competente e diferente. Uma curiosidade sobre ela é que esse ano disputou o Globo de Ouro por sua atuação no filme Harriet, a história da ex-escrava americana Harriet Tubman. Confiram The Outsider e depois espero vocês no meu Instagram Carvalho e Paulinha JP para contar se curtiram a série da HBO.